O que é a insatisfação que nos faz sermos melhores? Oh professor, mas não é a insatisfação que nos faz sermos melhores? Claro, claro que sim, claro que sim, claro que sim. Mas temos que ver que esse é o lado positivo da insatisfação. Toda a coisa ruim tem o seu lado positivo. Não se esqueçam, o veneno tem um lado positivo. É usado para fazer o antídoto, o antiveneno. Certo? Na dose certa. Na dose certa, qualquer coisa ruim é, pode ser transformada em terapia. Sabem aquele yoga mat, o shakti mat, como é que é? Aquele tapete com os piquinhos. Já viram que a pessoa se deita? O shakti mat, conhecem? São agulhas. Aquilo tem pequenas agulhinhas e a pessoa deita-se ali e dói. Dói significa que não é bom. Mas é terapêutico. É terapêutico. As agulhas de acupuntura são perigosas, mas são terapêuticas. Bem usadas. Uma faca é perigosa, mas tem a sua função. É útil. Então, da mesma forma, a insatisfação, que é uma coisa que aflige as pessoas, tem o seu aspecto positivo. E algumas pessoas usam-na bem. Mas a maior parte das pessoas sucumbem a essa insatisfação. Sucumbem. E vive num estado normótico de tristeza, de insatisfação. A querer mudar-se nestas cinco áreas, para ser melhor, achando que quando essa mudança se efetivar e acontecer, que esse senso de insatisfação vai deixar de existir. Este é que é o problema. É que a pessoa muda-se. Na esperança de quando a mudança tiver ocorrido, o senso de insatisfação vai desaparecer. Mas não é assim. Por mais desejos que a pessoa realize, haverá sempre um senso de insatisfação. Porque nós comparamos-nos com os demais. Comparamos-nos com nós mesmos. E fruto desta comparação, há sempre um vazio, uma insatisfação. Não somente isso. Mas também, no momento em que eu realizo um desejo, e às vezes passam-se anos para esse desejo se concretizar. No momento em que ele se concretiza, eu já estou noutra. E aquele desejo já não significa o que significava no início, antes de eu o concretizar. Quando eu sonhei que eu queria. Então a realização de desejos, a concretização deles, não significa felicidade. Não significa que a insatisfação desapareça. Não significa, e mais, ainda acrescentar a isto, quanto tempo dura a satisfação e a felicidade da concretização de um desejo. É a felicidade que eu realmente procuro? Uma felicidade constante? Uma liberdade desse senso de insatisfação? Ou é essa felicidade que eu experiencio da realização de um desejo? Também ela aparece no tempo e acaba por se esvair, desaparecer. Então esta pessoa que analisa a vida, ela vê claramente que nenhum desejo realizado confere felicidade permanente. Não confere. Casar não confere felicidade permanente, por mais que a pessoa esteja apaixonada quando casa. Casar apaixonada é uma coisa muito linda. É o sonho da princesa e do príncipe. Estão a ver? É! Ter filhos, apaixonado. Ou a cereja em cima do bolo. Não é? Nossa! É o ideal. O ideal, desculpem, mas vendido pelos contos de fadas. E por Hollywood. Mas depois a vida vai se apresentando, não é? E vamos vivendo outras coisas. E a paixão transforma-se num amor, numa amizade profunda. E as vicissitudes da vida aparecem. E nós vemos que o casamento não tapou esse vazio. Que o vazio continua. Mesmo a pessoa estando casada e mesmo a pessoa estando tendo filhos. E não é mudar de lugar que tapa esse vazio. E acreditem, eu já mudei de lugar muitas vezes, por isso eu sei. Não é mudar a pessoa que está ao nosso lado. Não é retirar, nem acrescentar coisas na nossa vida que tapa esse vazio. Momentaneamente sim, tem o efeito. Tem o efeito da satisfação momentânea de realizarmos um desejo. Seja o desejo de adquirir alguma coisa que consideramos que nos completa, que nos é útil, que queremos. Seja o desejo de afastar alguma coisa que consideramos que é ruim para nós. E aqui incluem-se pessoas, factos, situações, coisas. Não é mudar de emprego, porque este emprego é ruim. Então veja, a pessoa muda, afasta ou adquire e durante um tempo há uma satisfação. A satisfação do desejo realizado. Mas, com o decorrer do tempo, essa satisfação tende a diluir-se. E dilui-se a onde? No vazio, que sempre lá esteve. Na insatisfação, que sempre lá esteve. Então o Vedanta, tal e qual como vocês já aprenderam na introdução ao Vedanta, foca-se na natureza, na origem, na causa desse senso de insuficiência, que nós chamamos na linguagem tradicional, em sânscrito, apurnatwam. A-purnatwam. Purnã é uma palavra muito bonita, que significa completo. Cheio. Completamente cheio. Como quando enchemos um copo e transborda e não dá mais nada. Completamente cheio. Purnã. Purnatwam significa a condição de estar completamente cheio. A qualidade daquilo que é completamente cheio. Ou seja, a completude. A completude. A-purnatwam é o aposto. Incompletude. Ou seja, a qualidade daquilo que por mais que seja enchido, nunca fica cheio. Estão a ver? Por mais que eu encha, nunca fica cheio. É paradoxal. É como um saco que quanto mais eu ponho, aumenta. Eu ponho um, ele aumenta o dobro. Eu ponho dois, ele aumenta quatro. Então nunca vai ficar cheio. De facto, quanto mais eu ponho, mais espaço existe lá dentro. E é assim com as conquistas da vida humana. Vocês vejam as grandes figuras públicas. Elon Musk, insatisfeito com a vida. Ele próprio diz. É insatisfeito com a vida. Tem riqueza, sim. Mulheres, filhos, sim. A realização profissional se tem. Que é para toda a gente, tem Marte. Lá a força mental ele tem, muita. Vejam. Vejam. Então esta visão de que existe uma insuficiência no ser humano. E essa insuficiência, ela não é tapada. Não é eliminada com nada do que se adquira na vida. É uma tomada de consciência enorme. E o que diz o Vedanta, e vocês já viram, eu já vos expliquei na introdução ao Vedanta, é que essa insuficiência advém de uma visão errada sobre o eu. A pessoa acha que o eu é limitado, pequeno. Porque acha que o eu é o corpo, mente, personalidade.